De volta com o JR23 e a gente já começa falando sobre acidentes de trânsito, mais um grave acidente na manhã de hoje. Não, no começo da manhã, na verdade, madrugada, começo de manhã, nós tivemos aí uma colisão frontal que terminou com duas mortes deixando feridos em um dos trechos onde muitos acidentes acontecem, que é a rodovia Altino Arantes, na região de Batatais. Veja só. Um casal de idosos morreu e duas pessoas ficaram feridas depois de uma batida entre dois carros no quilômetro 45 da rodovia Altino Arantes, na madrugada desta quarta-feira, entre Batatais e Altinópolis. De acordo com informações da polícia rodoviária, os carros trafegavam em sentidos opostos e colidiram de frente. As quatro vítimas ficaram presas nas ferragens e foram socorridas para a unidade de pronto atendimento, a UPA. O casal Gerson Canuto, de 67 anos, e Madalena Canuto, de 64 anos, de Passos, não resistiu aos ferimentos e morreu na UPA. De acordo com a polícia rodoviária, uma das faixas precisou ser isolada. As causas ainda vão ser apuradas. Pois é, essa época é uma época onde se tem muita neblina naquela região. Essa também, obviamente, que tudo vai ser melhor apurado. Pode ser uma das causas do acidente. Não se sabe o que aconteceu. Pode ter passado mal ao volante, invadido a pista contrária. Tudo isso vai ser motivo de investigação. Os nossos sentimentos aos familiares deste casal e das pessoas que acabaram também ficando feridas em mais uma pancada violenta, um acidente, colisão frontal na nossa região.